Fala que não precisa de tempo para servir a Deus, mas assim que as pessoas que aderem a fé começam a crescer em outras cidades e aparecem opositores, alugam espaços, templos e aconselham a não se associarem a estes críticos que discordam dos pioneiros desta comunidade religiosa. Vem cá, está querendo enganar a quem? É uma igrejola igual a todas as demais? O que separa uma da outra é o tempo e o trabalho, são de fato a mesma coisa. Portanto, a menos que você seja um ateu, agnóstico ou cético em relação a fé, pare de falar bobagem e dizer que não precisamos de templos. Templo é local para reunião, seja ele debaixo de uma árvore ou entre quatro paredes. Se você não for uma ilhota, pessoa sem associação cristã, não terá nenhuma base para criticar qualquer reunião que seja feita, onde quer que seja. Igrejas são pessoas que se reúnem numa casa, templo. Provérbios capítulo 18, versículo 1, Atos capítulo 2, versículos 46, e capítulo 5, versículo 42 e capítulo 19, versículos 8 ao 9. Então, vamos lá.